Ontem, a atriz Letícia Sabatella deu seu depoimento sobre o diagnóstico de aspecto autista que recebeu. E hoje eu venho falar com vocês que para vocês solicitarem o benefício previdenciário assistencial de LOAS ou BPC, é necessário apenas que vocês tenham os requisitos legais. Não é necessário que tenha os graus baixo, médio ou alto. Entendeu? Independente do grau, você tem sim, se atingir os requisitos legais, direito ao benefício. Se você quiser saber mais ou se esse assunto serviu para alguém que você conhece, encaminhe esse vídeo e deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.